Vice-Prefeito, Eder Rocha. Eder, satisfação de estar participando desse evento, né? Um momento histórico de sucesso da Universidade Federal do Campo de Arte de Anitta. Boa tarde a todos os internautas aí do Boa Papo Redes. Hoje é mais um dia histórico para Itapajé, né? Mais um avanço no campo da UFC de Itapajé. E nós estivemos aqui há dois anos atrás, batalhando junto com o professor Márcio Velhas, que é o diretor aqui do Campo do UFC, atrás de abrir o caminho aqui, atrás de executar esse calçamento, qual foi uma ajuda da Câmara Municipal, do presidente do Rio de Janeiro. E hoje nós já estamos aqui inaugurando o restaurante popular da UFC, mais um avanço no campo do UFC de Itapajé. E o nosso sentimento e alegria por ver esse campo se tornando realidade, esse campo crescendo cada vez mais, que é isso que a gente deseja. Deseja que esse campo cresça, expanda aí o número de cursos, né? O Itapajé, que o reitor deixou bem claro que é esse o projeto da UFC, é crescer em Itapajé. E isso nos deixa muito feliz, muito orgulhoso que Itapajé hoje tenha o campo do UFC crescendo. E o campo do UFC crescendo, com toda certeza, o município de Itapajé está crescendo. Éder, você é muito jovem. A vontade de usar Itapajé ainda continua sendo um projeto seu? Continuou, continuou. Nós já estamos aí conversando, já estamos aí montando mais um projeto para Itapajé. É um projeto que, se Deus quiser, dessa vez vai dar certo. Estamos trabalhando diariamente junto com a população. O povo Itapajé conhece a gente, o povo Itapajé sabe onde é que a gente mora. Estamos nas ruas de Itapajé. E estamos fazendo o nosso trabalho, juntando aí com várias lideranças, conversando. E vai vir boas novidades para Itapajé.